Música Polícia e Imigração se deporta o cidadão chinês na rua Baxina Diretora Geral do Serviço e Imigração, Inspetora Cefi Adelaide de Rosa Teten, cidadão chinês na Lima, NB Polícia, Departamento de Investigação Criminal, captura foi na Lais, na Ingrua, que viola a lei de imigração. Também, Polícia e Imigração se deporta o cidadão chinês na Ingrua, NB Bafalicina, mas antes de deporta, se aplica o lucro em Baxina. Quando o cidadão chinês se sentimos na Ingrua, agora o processo de lauda da Ingrua, é parte da imigração, NB Bafalicina, e não prega muito a Ingrua Baxina, para a infração não ser. Isso é a reação da Ingrua, porque nós temos uma responsabilidade a Ingrua, mas acompanhamos a responsabilidade para ser um multa para o Estado. Então, a gente considera ainda, depois, a canalização vai completar os documentos sobre o que trata a Ingrua, visto o trabalho. Adelaide de Rosa, Teten, e a Fulano de Janeiro, e a Fulano de Agosto, tem a Rua Nulores em Tolu, Serviço e Imigração, Consegue Deporta Cidadão Estrangeiro, Nulores em Rua, baseia a lei de imigração, artigo 8 Nulores em Rat, e a Bando Cidadão Estrangeiro, viola visto a Totama e Timor-Leste, durante Tinantolo. Antes de, Polícia Nacional Timor-Leste, leu-se Polícia Departamento de Investigação Criminal, no Polícia de Imigração, captura cidadão cinesa na Inlima, e a edifício companhia Sina Harbor Timor LDA, também desconfia os avisos turistas, rodear a atividade de negócio. João Carlos, Rafael dos Reis, de Amém. João Carlos,